Passa a palavra aqui ao nosso... Estou tentando encontrar uma palavra para ele, mas é difícil. Não, mas sempre é bem colocado, presidente. Ao senador Paulo Paim. Presidente Romário, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e permita que eu faça uma fala antes de falar da CPI. As pessoas têm a mania de achar que um artista, seja um artista do futebol, seja um artista do teatro, seja um cantor, eles sabem fazer só aquilo e não têm competência e não têm inteligência. É uma forma de menosprezar a capacidade daqueles que se destacam a nível mundial como Vossa Excelência. Eu quero dar o depoimento que Vossa Excelência, além de ser um artista do futebol, um malabarista, eu joguei futebol, por isso se fala da forma artista. Joguei no Flamengo, lá de Caxias do Sul, viu? Vossa Excelência, além da competência, da inteligência, na arte do futebol, tem mostrado toda a sua competência no exercício do mandato parlamentar, como deputado federal e agora como senador da República. Eu estou muito orgulhoso, eu que sou um amante do futebol, do trabalho que o Vossa Excelência está fazendo nessa comissão, como senador da República e já fez lá como deputado federal. Sei que o Vossa Excelência está insistindo, e eu quero mais uma vez cumprimentá-lo, botando na pauta um projetinho de nossa autoria, que é o do Bolsa Permanência, para que os nossos alunos mais pobres tenham o direito a essa Bolsa Permanência, como uma ajuda que eu tive. Quando eu fiz meu curso lá na infância, no Senai, eu tinha uma Bolsa Permanência correspondente a um salário mínimo. é esse o objetivo, que a nossa meninada da favela, de onde a gente veio, da vila, do bairro, tenha o direito a estudar e se formar. Mas, além disso, presidente, eu quero falar mesmo da CPI, dizendo que Vossa Excelência, como sempre, teve uma visão universal, trazendo para o debate aqui dentro do Congresso Nacional, a CPI do futebol. Isso, para mim, é algo que estávamos devendo ao Brasil há muito tempo. E Vossa Excelência vem denunciando há muito tempo. Já dizia o desastre que seria a Copa, e, infelizmente, o desastre aconteceu, mas não precisava ser 7 a 1 também, porque foi demais. E pior que alguém já conta onde eu ouvi essa história, dizendo que agora, com essa investigação internacional, descobriu que teve mais dois gols, só que estava escondido e não tinha aparecido. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Assinei com uma enorme satisfação, e eu não sou de assinar qualquer papel, não. Mas, quando veio de Vossa Excelência, percebi a seriedade, a responsabilidade. O Brasil merece essa investigação. Botar, como a gente fala, em mãos limpas, em pratos limpos, tudo o que aconteceu e vem acontecendo no futebol, principalmente no caso aqui no Brasil, com a repercussão que está tendo em todo o mundo. Queria só cumprimentar a Vossa Excelência. Estou muito, muito contente de ter essa parceria com a Vossa Excelência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vossa Excelência, ontem, ontem me dizia, opa, está tudo encaminhado, vai ser gol de placa. Em outras palavras, a Vossa Excelência disse isso, e eu acho que vai ser gol de ouro. Porque, na mão de Vossa Excelência, vai ser gol de ouro. Então, parabéns pela CPI e por todo o seu trabalho. Não quero só falar da CPI. Quero falar, Vossa Excelência, não como um autoconhecedor da arte do futebol. Quero me referir à Vossa Excelência como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ex-deputado federal e um grande senador da República. Permita que eu diga, você é o cara. Senador, quando eu ouço essas palavras de Vossa Excelência, eu, definitivamente, eu fico emocionado. E eu tenho, nesse pouco tempo de vida parlamentar, a certeza de que são poucos do nosso país que realmente lutam, em todo o sentido, no bom sentido da palavra, para uma melhora de qualidade de vida do povo, principalmente para aqueles que mais necessitam. Mas eu tenho, em Vossa Excelência, um ídolo aqui dentro, um espelho, e eu tenho certeza de que, se os políticos do país, em todas as esferas, tivessem a determinação, a grandeza, a honestidade, a coragem, a pureza, e poderia citar aqui vários outros adjetivos que Vossa Excelência têm, a nossa política hoje estaria em um nível muito mais elevado. Eu espero, nesses próximos anos, se tiver que ser, estar sempre próximo à Vossa Excelência, que eu possa afirmar que, de Vossa Excelência, eu realmente aprendo o que é bom. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui na minha comissão e é um prazer estar sempre com Vossa Excelência. O salto do Campeonato, Vossa Excelência, que está me deixando aqui... Eu sou meio enxogão ainda, faz eu enxogar aqui, né? E o pessoal me xinga lá fora. É um prazer, de verdade, do coração. Obrigado. Obrigado.